Quanta saudade Você já sabe que vou voltar aqui Nosso amor é maior que a distância Entre nós dois não há solidão Cada vez que você não está A saudade me faz lembrar Dos momentos que já vivi Só com você junto a mim Cada vez que você não está Sua voz vem me procurar Pra continuar pensando em ti Pensando em ti No pensamento te sinto perto Não importa o quanto você está longe de mim Mas esse tempo passa tão lento Eu fecho os olhos e tento te seguir Nosso amor é maior que a distância Entre nós dois não há solidão Cada vez que você não está A saudade me faz lembrar A saudade me faz lembrar Dos momentos que já vivi Só com você junto a mim Cada vez que você não está Sua voz vem me procurar Pra continuar Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Cada vez que você não está Só com você junto a mim Pra continuar Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Tchau, tchau.